Olá pessoal, nós temos na liturgia e o que propõe o missal romano, as partes fixas da missa, que a rigor não podemos alterar o texto do missal, mas nós temos partes da missa que nos dão uma certa liberdade de a gente escolher alguns cantos, de a gente escolher alguns hinos, e que isso nos traz às vezes um pouco de dor de cabeça em relação a dúvidas que a gente tem, o que colocar nesse momento que a gente tem um pouco maior de liberdade. Vamos, então, situar esses momentos da missa, então, que a gente tenha um pouquinho de mais deliberalidade, digamos, para escolher alguns cantos, que é o canto de entrada, o introitus, antífona de entrada, nós temos no momento da preparação das oferendas, aquele canto ou não canto, nós temos, então, aquelas orações que podem ser recitadas ou cantadas, que é o momento do ofertório, então, temos, então, o introitus, a música de ofertório para que seja feita a preparação das oferendas, também o canto de comunhão, nos dá uma certa liberdade, e o canto final, quando ele ocorrer, pode-se colocar alguma coisa um pouco mais de livre escolha. Mas a gente não pode fazer isso ao nosso bel prazer, existem critérios, nós estamos diante de uma liturgia e nós não podemos colocar qualquer canto, nós temos que nos esmerar, porque se tratarmos a música litúrgica de qualquer jeito, nós sabemos, o resultado vai ser qualquer coisa, e a gente precisa de unidade, de ambiente de oração para este culto divino. Bom, a primeira coisa que a gente deve lançar mão e ter consciente é o que a igreja quer de nós perante essas situações. Eu tenho aqui em mãos a instrução geral do missal romano, uma edição, nesse caso aqui, edição em CNBB, mas ela se encontra logo após o prefácio do missal romano, que você tem aí na sua paróquia, na sua capela, que é o missal romano, aqui no início vai ter todas as instruções, e é muito importante para nós, músicos, pessoas que lidam com a liturgia, sabermos o que estamos fazendo. Então, esse processo tem que ser anterior, é um trabalho um pouco mais intelectual, é um trabalho um pouco talvez mais penoso, mas que para nós que gostamos desse assunto e trabalhamos com isso, tem o seu prazer também, porque ele provoca resultados. Bom, eu tenho aqui, então, retomando a minha linha de raciocínio, a instrução geral do missal romano, que fala sobre a entrada. Eu vou, então, ler, é um texto bem curto, que diz assim, no parágrafo 47, Reunindo o povo, enquanto o sacerdote entra com o diácono e os ministros, começa o canto de entrada. A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da assembleia, introduzir no ministério do tempo litúrgico ou da festa, e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Bom, aqui já temos uma chave, que é abrir a celebração, promover a união da assembleia, e introduzir no mistério do tempo litúrgico. Quer dizer, aqui já temos alguns critérios, não se canta a mesma coisa que se canta no tempo comum, ou num tempo pascal, ou em tempos penitenciais, na quaresma e no advento, sempre a mesma coisa. Então, nós estamos induzindo, nós que escolhemos os cantos e vamos cantar e vamos entoar isso tudo, nós já estamos induzindo e criando uma ambientação na assembleia, em toda aquela assembleia do padre, o diácono, quando houver, os seus ministros e todo aquele povo reunido, criando uma ambientação para aquilo que vai acontecer, que é a renovação do sacrifício de nosso Senhor. Então, aqui...